Olá, Insiders! Bom, como vocês viram, todas as ilhas se levantaram com as runas gravadas e estão orbitando ao redor da ilha principal onde o Cubo tá preso. Rolou um boato por aí de que podia ter algum evento ao vivo acontecendo hoje, mas não aconteceu, e segundo o Sudanin, como as runas levam um dia pra chegarem até a posição que elas deveriam estar, pode ser que esse evento aconteça durante esse final de semana, amanhã ou no domingo, mas nenhuma hora exata pode ser confirmada a partir disso. Então, quem quiser acompanhar esses eventos do Cubo, eles não acontecem em tempo real, vocês precisam entrar e sair de alguma partida pra verem as posições atualizadas no mapa. Bom, como vocês sabem, no decorrer desses voos da ilha, o Cubo foi crescendo no interior da casa que tinha no topo dessa mesma ilha, e ele acabou fazendo uma formação bem curiosa, formou parece que uma espécie de um E e um 9. E E9 é a coordenada das fábricas, ou a balada, como várias pessoas chamam, eu mesmo chamo de balada. Bom, a coordenada E9 foi marcada, é uma especulação, mesmo porque, conforme os ângulos, essa formação varia bastante, mas de qualquer modo não tem como negar que esse é um E e um 9 perfeito. A questão é que se realmente isso for uma pista pro que vai acontecer nesse local, pode ser que a gente veja alguma modificação no local das fábricas, que corresponde à coordenada E9 do mapa. De qualquer modo, isso não é confirmado, e bom, deixa sua opinião aqui embaixo dizendo o que você acha, se você já tinha visto essa formação, se você acha que realmente vai acontecer alguma coisa por lá ou não. Bom, nesse vídeo aqui que eu publiquei antes desse vídeo, eu comento sobre um evento ao vivo, organizado pelo nosso parceiro Fortnite Leaks, pra limpar a cratera empoeirada. Se você não sabe do que se trata, confere esse vídeo aqui, o link tá aqui em cima da tela e também na descrição, e nele eu explico exatamente como você pode participar e como vai funcionar. Bom, ontem foi pra loja, essa skin aqui, do Sanctus, é a skin que eu tinha comentado de vampiro, que tava nos arquivos do jogo. Então, ela já foi lançada. E agora, pelo que parece, a informação mais esperada desse Halloween. O retorno do Ghoul Trooper e o evento de Halloween. Na metade do ano, a Epic Games já anunciou que retornaria o Ghoul Trooper e a Skull Trooper pro jogo, e também redesenhados. No caso, Skull Trooper já voltou, e agora só falta a Ghoul Trooper. Ou a skin zumbi, como muitos chamam. Bom, ela deve tá voltando, e deve tá voltando com uma foice que ainda não apareceu. Provavelmente, a foice vai ser a arma oficial dela, e também pode ser que venha uma versão masculina, assim como todas as outras skins. Sobre o restante das decorações de Halloween, e também a clássica bazuca com cabeça de abóbora, no Halloween passado, essa atualização aconteceu no dia 25. Então, foi no dia 25 que a bazuca de abóbora entrou no jogo no evento de Halloween. Ou seja... Até a próxima semana, provavelmente na atualização de terça-feira, dia 23, e se ela não mudar de data, a gente já deve tá com essa bazuca no jogo. Pra quem tiver curioso, as notas dessa atualização que aconteceu no Halloween passada tão com o link aqui na descrição. Lembrando, essa é a nota de 2017, não é a desse ano. Bom, a princípio, essas são todas as informações que eu tinha pra passar pra vocês. Deixem os seus comentários dizendo o que vocês acharam dessa skin do Vampiro, o Sanctus. Se o E9, que aparece ser marcado em cima onde o cubo formou aquela formação estranha de minicubos. Se realmente é o E9, se tem alguma relação com a coordenada da fábrica. E também da Ghoul Trooper, se vocês querem muito, se vocês estão esperando o que eu sei que estão e o que vocês acham disso tudo. Bom, então eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o evento de apoiar um criador ainda tá valendo. Vocês podem colocar o meu nick no botãozinho lá da loja, Apoie um Criador, e vocês vão estar dando um grande suporte pro canal. Então, é claro, deixa o seu like aqui no vídeo, compartilhe com seus amigos e grupos de jogos, se inscreva no canal e ative as notificações. Então, eu espero que vocês tenham gostado, obrigado por assistir e até a próxima!